Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. Na área de materiais de performance, criamos, junto aos nossos clientes, soluções ideais em plásticos de engenharia, sistemas de poliuretano, poliuretano termoplástico e especialidades plásticas. Com sede na unidade do Batistini em São Bernardo do Campo, nós garantimos a qualidade de nossas entregas e a sustentabilidade de nossos negócios no futuro, promovendo inovação para o mercado da América do Sul. São em nossos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento de São Bernardo do Campo que nosso time técnico trabalha em soluções personalizadas para as necessidades dos nossos clientes. Com uma estrutura moderna e com uma extensa disponibilidade de análise e técnicas de avaliação de materiais, desenvolvemos e testamos formulações de alta performance que aceleram a inovação dentro dos mercados industrial, construção, automotivo e bens de consumo. Além de um portfólio completo de plásticos de engenharia e poliuretanos, materiais de performance também conta com o Ecovio, um plástico compostável baseado em um polímero renovável e biodegradável. Esse é o nosso jeito E de viver a sustentabilidade, plástico e compostável. A unidade de materiais de performance também conta com três centros produtivos. Um deles é localizado no Batistini, instalado dentro de uma área de preservação ambiental, onde são fabricadas nossas soluções de plásticos de engenharia, como as poliamidas. Nossa segunda planta produtiva faz parte do Complexo Produtivo de Guaratinguetá, que se destaca por ser um polo de formação de profissionais técnicos e pela sua robusta infraestrutura. Nela, produzimos nossas soluções em sistemas de poliuretanos, resinas, poliéster e o celasto. A nossa terceira planta produtiva está localizada na Argentina, em Buzarco, e conta com a produção de sistemas de poliuretano, além de um laboratório que apoia localmente o desenvolvimento de novas aplicações. Com mais de 280 colaboradores na América do Sul, somos uma família global de sonhadores apaixonados e criativos. Temos orgulho da maneira como criamos as soluções do amanhã com os nossos clientes. Trabalhamos em equipe e prezamos pela excelência e qualidade. Incorporamos o mundo digital e nos importamos com a segurança das pessoas e do meio ambiente. E é assim que criamos Química e juntos construímos um futuro mais sustentável. Bem-vindos a materiais de performance. BASF. We create chemistry.